Palmeiras e 15 de Piracicaba, ao vivo, domingo 11 da manhã. Copa Paulista é aqui. Interrompemos nossa programação para transmissão do horário eleitoral gratuito. Dentro de 30 minutos assista nossa programação normal, conforme lei número 9504 barra 97. Rodrigo Neves é 13. Rodrigo Niteróides não, a verdade tem que ser falada. Não, Niteróide abandonado. Então chega, porque a verdade deve ser falada. Niteróide abandonada, a cidade tá parada. Tanta promessa e tanta obra anunciada. Muita gente enganada até agora. Nada que vocês querem enganar, hein? Responde isso, porque no passado prometeu e não cumpriu o compromisso. Hospitais e emergências com portas fechadas. E as mães desamparadas, morfuradas. Niteróides não, não, não. Niteróides não, não. Niteróides não, não, não. Não, não. O silêncio integral e as crianças preparadas. Será que alguém viu isso? Porque eu não vi nada. E as ruas asfaltadas, hein? E o mergulhão? Não passaram de promessa. Sobrou pra popular. Então disfarça, vai. Porque o povo disse não. E a cidade parou. Então levanta, vai. Porque agora a escolha é sua. Então levanta, vai. Porque agora a escolha é sua. Então levanta, vai. Porque agora a escolha é sua. Tá afim de melhorar o abandono. Continua. Eu digo não à falta de força médica. Não. 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 Eu digo não à situação precária da saúde. Estão dizendo que tem médico de família, mas... Chega dos hospitais, você não consegue nada. Se você não tiver um plano de saúde, você morre. Eu digo não. 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 Segurança Niterói tá caótico. Ele fica com medo de ficar na rua até mais tarde. Tá tudo errado. Eu digo não ao trânsito caótico, ao mergulhão de Niterói. Foi o preço em mergulhão, né? O mergulhão tá lá, fizeram aquilo, a obra tá parada, o trânsito tá parado, tá tudo parado. E agora? O que é que vai fazer? E agora como fica? Rodrigo Neves pra prefeito. Essa é a hora. Vamos Niterói. É 13. O que foi que fizeram com nossa cidade? Nos últimos anos, Niterói ficou parada. E por isso perdeu tanto. Perdeu na saúde, com o descaso e fechamento das emergências. Perdeu no trânsito, com obras que ficaram no meio do caminho, com a obra do mergulhão. Perdeu importância, com o prefeito ausente, que deixou a cidade totalmente isolada. E a prefeitura não construiu uma só casa pros desabrigados da chuva. O crescimento desordenado tomou conta da cidade. Eu vou mudar isso. E eu sei que não dá pra resolver tudo da noite pro dia. Mas eu me comprometo com você, a começar pelos problemas mais graves. Eu vou reabrir imediatamente a emergência do Getulim e resolver o problema do mergulhão. Com a sua confiança e o seu voto, Niterói tem solução. Rodrigo Neves tem o apoio da presidenta Dilma, do governador Cabral e do presidente Lula. O Rodrigo é muito preparado e tem essa capacidade de fazer o que eu já já. Para Niterói avançar, precisa de união. Precisa de um prefeito como Rodrigo Neves, que vai trabalhar em parceria comigo e com a presidenta Dilma. Já o outro candidato tem apoio do atual prefeito, Jorge Roberto Silveira. Agora você escolhe. Essa é a hora de dizer não para os problemas de Niterói. Niterói diz não. Eu digo não pra falta de segurança em Niterói. Saúde, educação, tá tudo parado. Niterói tá abandonado, tá largado. Uma esburacada, obra mal acabada. Digo não pra Niterói na situação do trânsito. Você isso, você. O que você acha do trânsito? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Eu digo não o transporte, que é um horror. Eu digo não a violência. Eu digo não basta. A atual prefeitura a gente vê que deixou a desejar. Eu digo não a prefeitura de Niterói. Eu digo não pra Jorge Roberto Silveira. Eu digo não o Jorge ou o Felipe. A solução? A solução é a mudança. A solução parte de cada um, elegendo uma pessoa decente, uma pessoa que tenha realmente novas propostas. Vamos, Niterói! Niterói diz não. Vote pela solução. Rodrigo Neves, 3. Desde o começo da campanha, Rodrigo Neves busca soluções para os principais problemas de Niterói. Por isso, foi a Brasília apresentar ao ministro da Justiça o plano Todos pela Segurança. É um sistema de cooperação, de parceria e parceria. O projeto integra as forças policiais com o objetivo de devolver a tranquilidade a quem vive em Niterói. Essa tua filosofia é exatamente o que nós defendemos hoje. Obrigado, ministro. Rodrigo também visitou o Centro de Operações de Segurança de Volta Redonda, que monitora as ruas da cidade 24 horas. Eles acionaram o carro da polícia mais próximo. Isso. Um modelo de sucesso que Rodrigo vai trazer para Niterói. Aqui em Volta Redonda, a Prefeitura e o Estado estão trabalhando juntos para prevenir e combater o crime. É disso que Niterói precisa e é isso que nós vamos fazer. Com Rodrigo Neves, são todos pela segurança. Rodrigo vai integrar as forças de segurança municipais e estaduais. Em parceria com o governo do Estado, vai construir uma central 24 horas de monitoramento. Vai instalar 200 câmeras de vigilância e dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Vamos de Rodrigo. O serviço de saúde é um dos maiores problemas que a atual prefeitura deixa para Niterói. Por isso, Rodrigo Neves foi a policlínica do Largo da Batalha conversar com quem sofre com as filas das emergências da cidade. Três horas, três horas. Três horas, quatro horas, né? Quatro horas. Isso aqui é uma bagunça. Isso aqui é só pra dizer que tem. Você vai fazer turno, é tudo pra ser pedido. Vai titulinho, vai te ver o ano. Mas olha, a partir de janeiro nós vamos começar a mudar a história de Niterói. No Hospital Carlos Tortelli, Rodrigo viu de perto os resultados do descaso. Condições precárias, ambulâncias paradas, sucateamento. Agora mesmo que tá com tudo uma gás pra limpar o olho, no trabalho não tem gás. Não tem gás? Não. O pessoal não é atendido aí com dignidade, infelizmente. E aí a culpa também não é de servidor. A culpa realmente é de uma gestão pública aí de Niterói. Rodrigo trouxe o ministro da saúde ao Getulim. Ali funcionava a única emergência pediátrica da cidade, fechada pelo atual prefeito. É um retrato da situação da gestão da saúde em Niterói. O hospital hoje, a emergência tá fechada. O meu compromisso é reabrir essa emergência. Nós podemos não só reabrir esse hospital, mas nós podemos garantir que Niterói inteira tem uma boa qualidade no nosso atendimento à saúde. Rodrigo Neves juntou-se às mães de Niterói em um abraço simbólico ao Getulim. Eu, Rodrigo Neves, reafirmo o meu compromisso com a população de Niterói. Como prefeito, eu vou reabrir a emergência pediátrica do Getulim. Essa é a hora! Vamos, Niterói! Rodrigo Neves vai dar atenção total à saúde. Vai reabrir a emergência pediátrica do Getulim. Reestruturar a emergência do Carlos Tortelli. Vai ampliar a unidade de urgência do Dr. Mário Monteiro. E construir uma nova unidade de emergência em parceria com o governo do estado. Niterói em dia com a saúde. Vamos de Rodrigo. Eu estou com o Rodrigo Neves porque ele tem compromisso com a cidade. Ele tem projetos, tem uma visão de futuro para a cidade. Eu estou com o Rodrigo porque eu acredito nele e acho que posso ajudar muito nessa administração. Rodrigo Neves é treze! Neste sábado, o Brasil comemora 20 anos do impeachment de Collor. Em todo o país, os jovens tomaram as ruas em defesa da ética na política. Rodrigo Neves foi líder dos caras pintadas em Niterói. A fase mais marcante da minha juventude foi aquele movimento dos caras pintadas em 1992. Ia para a rua, me mobilizava, liderava os estudantes, fazia aqui passeatas gigantescas em Niterói. Ali eu senti que eu estava fazendo parte da história de Niterói, do Rio e do Brasil. Olha, eu conheço o Rodrigo Neves há 20 anos. Ele liderou os estudantes de Niterói naquelas passeatas dos caras pintadas. Hoje, para mim, é o maior orgulho voltar a Niterói e ver Rodrigo Neves liderando em todas as pesquisas. E ele vai ser um grande prefeito. Primeiro, ele tem capacidade de articulação. Tem o apoio da Dilma, do Lula, do governador do estado. Segundo, ele é o mais preparado, tem experiência administrativa. Foi um grande secretário de estado. Eu tenho certeza que Rodrigo Neves eleito, ele não vai perder a chance de fazer um grande trabalho na prefeitura. Eu vou de Rodrigo. Eu vou de Rodrigo. Eu voto Rodrigo, porque ele é uma pessoa honesta. Eu confio nele. Eu voto no Rodrigo Neves. Vamos, Niterói, a hora é essa. Pedro! Vamos, ele é prefeito! Desde o começo da campanha, Rodrigo Neves caminha por todas as regiões de Niterói. E é recebido com entusiasmo, porque não quer mais viver no abandono e sente que a hora de virar o jogo chegou. A gente tem um futuro de Niterói nas mãos de cada um de nós. Rodrigo Neves! Vocês vão ter orgulho de ter participado dessa história. O fim do ciclo do Jorge Roberto Silveira, para devolver a prefeitura ao povo de Niterói. Até a vitória! Próximo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, no número 13. Vamos, Niterói! O atual prefeito faltou com todos os seus compromissos de campanha. Fez promessas que não cumpriu e deixou a cidade abandonada. Foi uma administração tão desastrosa que nem coragem de concorrer à reeleição ele teve. Mesmo assim, ele lançou um candidato que concorre por seu partido à prefeitura de Niterói. Chegou a hora de Niterói escolher se quer continuar como está ou se vai mudar de verdade e mudar para melhor. Diga não ao abandono, ao descaso e ao desrespeito. E vamos juntos colocar Niterói no rumo certo. Vamos, Niterói! Vem que a hora é essa. A gente tá com pressa e a cidade quer respeito. Vamos, Niterói! Vai ser do nosso jeito. Vem mudar o jogo com o gringo pra prefeito. O gringo deve ser feliz. Continuamos pelas ruas de Niterói conversando com os moradores sobre um assunto muito comentado na cidade. Cadê? Por onde anda o candidato que tem o apoio do prefeito Jorge Roberto Silveira? Você sabe quem é o candidato que tem o apoio do prefeito Jorge Roberto? Não. Você sabe quem é o candidato do prefeito Jorge Roberto? Ei. E quem é? Quem é? Felipe Chua. Jorge Roberto Silveira, ele tá escondido, tá por trás do Felipe Peixoto. Entendeu? O Felipe tá vindo, mas não tá anunciando isso. Troquei meu voto. Eu votei na outra, na outra, na outra, para o Felipe Peixoto. Agora eu não voto mais. Por quê? Por causa do Jorge Roberto Silveira. Jorge Roberto desistiu de disputar a eleição. Disso todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que ele lançou um candidato. O Felipe Peixoto. Jorge e Felipe são do mesmo partido. E o candidato do Jorge é o Felipe. Veja o que o Fluminense diz. Prefeito vai coordenar campanha de Felipe. Se você acha que Jorge Roberto é um bom prefeito, vote no Felipe. Mas se não acha, pense bem. Agora é o PSTU. Você sabia que a cada duas horas uma mulher morre no Brasil? Vítima da violência? Pois é. E a maioria dos casos dos assassinos são os próprios maridos ou namorados. Sou Sabrina Luz, sou do movimento Mulheres em Luta. E a única mulher candidata a vice-prefeita em Niterói. A violência contra a mulher é o resultado de uma sociedade machista. Onde Estado e mídia difundem a ideia de que as mulheres são objeto, propriedade dos homens. Niterói ocupa o quinto lugar no Estado em homicídios contra mulheres. Mas só tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher. A lei Maria da Penha tem se mostrado insuficiente. Pois não há caso-abrigo, nem acompanhamento médico e psicológico para as vítimas. A falta de creches e empregos deixa as mulheres ainda mais expostas à violência. Quando são agredidas e não têm condições de deixar suas agressores. A falta de iluminação nas ruas, a precariedade nos transportes e a violência urbana também afetam principalmente as mulheres trabalhadoras. Outro problema é o número elevado de mulheres que morrem por abortos feitos em condições precárias. Uma em cada cinco mulheres já fez aborto. E essa é a terceira maior causa de morte materna no Brasil. Para acabar com esse problema, é preciso garantir a educação sexual nas escolas. Distribuição de camisinhas, métodos contraceptivos e pílula do dia seguinte nos postos de saúde. Sem burocracia, também precisamos de vasectomia para os nossos companheiros. Aborto legal e seguro nos hospitais públicos para não morrer. Defendemos a construção de uma delegacia de mulheres em cada bairro. Com verbas e todo acompanhamento necessário às mulheres que denunciarem a agressão. Incluindo acompanhamento psicológico e casas-abrigo. O PSTU chama cada mulher trabalhadora a fortalecer nossa campanha contra o machismo e a indefesa do socialismo. Tome partido contra o machismo. Felice ao PSTU. O programa de Sérgio Sveiter é dedicado a todas as pessoas que amam Niterói e querem ver a cidade voltar a sorrir. A campanha de Sérgio Sveiter está enchendo Niterói de esperança e alegria. É desculpido! É desculpido! Em todas as ruas, em todos os bairros, as pessoas estão com as propostas de Sérgio na ponta da língua. Eu vou votar em você. Você é meu prefeito. Estou falando para o rapaz ali. Sérgio Sveiter vai ajudar as mulheres no bom para a família, vai reduzir a passagem Niterói. Eu estou falando para o senhor ali agora no campo. Obrigado, hein? O senhor é meu prefeito, tá? Com o choque de gestão, nós vamos economizar. E com o Niterói para todos, vamos fazer o maior programa de inclusão social já realizado na cidade. Renda melhor, educação em tempo integral, creche, saúde perto da sua residência e passagem mais barata são direitos de todos. Estou com o Sérgio Sveiter porque ele está com o povo. Vai promover o maior programa de inclusão social. Niterói para todos. Sérgio Sveiter e Scraxa 55. Hoje eu vou falar com vocês sobre educação. Uma das coisas boas que Niterói já teve e infelizmente não tem mais. Educação começa na creche. A creche é importante para a criança porque é ali que começa o aprendizado. E é importante também para as mães porque trabalham fora e precisam deixar o seu filho num lugar seguro. Vamos ver então como anda a situação das creches em Niterói conversando com as mães. Como é que vocês estão enfrentando o dia a dia de vocês, por exemplo, na questão da creche. Péssimo. Para começar, tem mães que já perderam o emprego. Eu estou perto de perder o meu. Como é que eu vou trabalhar se a minha filha não tem com quem ficar? Trabalho na Barra da Tijuca. Como é que você está fazendo? Estou em casa. Estou sem trabalhar, creche fechada. Tijuca por quê? Com falta de alimentação. Ao recurso que não foi repassado desde maio, salário atrasado dos funcionários. Fui hoje no meu trabalho e avisei que eu não posso ir por quê. Se deixou a creche. Amanhã não sei se eu vou trabalhar porque também não tem creche. Vou falar uma coisa para vocês. Eu também tenho filho. Eu tenho um filho de 14 anos, o Bernardo. Eu pago o colégio do Bernardo. Eu tenho condição de pagar ele estudando no Miraflores, ali na Otávio Kelly. Mas eu tenho consciência de que eu tenho uma contribuição para dar para a cidade. Eu sou nascido, sou criado aqui. Se Niterói fosse uma prefeitura que eu não tivesse dinheiro, tudo bem. Mas tem. Ano que vem o orçamento é de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então como é que se justifica fechar uma creche aqui no Bumba com uma prefeitura que tem um orçamento desse? Eles vêm aplicando cada vez menos dinheiro na educação e na saúde. Professor ganha mal em Niterói. Médico ganha mal em Niterói. Guarda Municipal ganha mal em Niterói. Sérgio 25, 5. As creches que Niterói precisa são uma parte importante do programa de Sérgio para Educação. Mas tem mais. Tem o ensino em período integral para crianças e jovens entre 6 e 15 anos. São propostas que fazem parte do Niterói para Todos, o maior programa de inclusão social da história de Niterói. Tem que ter condição de ter creche total, de preferência o dia inteiro na creche, como também no ensino infantil e no fundamental. Criança o dia inteiro na escola. Seria ótimo eu, por exemplo, que tenho três filhos. Eu não tenho condições de ficar pagando alguma coisa para o meu filho, para o ocupamento dele, para estar fazendo a coisa a partir da tarde. Se ele ficasse ali o dia inteiro, a gente ia estar tranquila, porque a gente ia estar sabendo que ele está ali. Eu e minha irmã ia pegar, ia buscar e eu ia trabalhar tranquila. Todo mundo aqui mora em comunidade mesmo. Então não vai estar num morro, meio de coisa que hoje em dia ninguém respeita ninguém. Se não é que passar perto do seu filho armado, eles vão passar. Eles não estão nem aí que tem uma criança. Então para a criança não ficar vendo isso, é a melhor coisa que tem. Ajuda tanto a mãe quanto a criança para não ficar vendo tanta violência. Se estivesse no colégio de período integral, já não precisava isso. Sair de vir em casa, almoçar, voltar. Já estando ali... Já tem refeição. Tem refeição, já ia ser bem melhor. Eu acho que uma ideia... Vai ser bem melhor. Vai ser, se Deus quiser, ele quer. Se Deus quiser. Investindo na educação como a lei manda e economizando 10 milhões por mês com o choque de gestão que Sérgio vai fazer na prefeitura, Niterói vai recuperar tudo o que perdeu nos últimos 10 anos. Vocês têm a minha palavra. Nós vamos fazer uma revolução no ensino e na saúde. Vamos fazer o que precisa ser feito para trazer de volta a qualidade de vida que Niterói já teve, mas com uma diferença. A qualidade de vida em Niterói vai ser para toda a população. Sérgio esbeita e sim, sim. Eu acho que o Sérgio é uma esperança, porque a gente tem que mudar. Eu acho que é um cara povão, né? Um cara humilde, que sabe ver aonde que está o foco, sabe ver aonde que está o problema. Muito capacitado, cara inteligente, entendeu? Eu acho que Niterói precisa de um prefeito assim. Das três possibilidades, eu acho que o Sérgio esbeita é a única possibilidade concreta de mudança. O meu voto é muito precioso, é muito valioso, então pelo meu voto eu vou tentar mudar. O Sérgio esbeita é a mudança que a gente precisa fazer. É assim que se constrói uma nova Niterói que a gente sempre quis ter. O Sérgio esbeita é a mudança que a gente precisa fazer. É assim que se constrói uma nova Niterói que a gente sempre quis ter. Vem aí o programa do candidato do PDT. Partido do Felipe Peixoto e do Jorge Roberto. Começa agora o programa de Felipe. O prefeito que Niterói pediu nas ruas, na internet, nas redes sociais. Chegou a hora de mudar, não apenas de prefeito, mas de geração. Foi Niterói que pediu. Eu quero Felipe Prefeito. Felipe, a vez da nova geração. Niterói, século XX. Obras estruturantes. Terceiro melhor IDH do Brasil. Uma cidade que enchia de orgulhos niteronenses. Niterói, século XX. Niterói, uma cidade com todos os problemas com uma cidade grande. Trânsito desorganizado. Aumento da violência. Problemas na saúde. Uma cidade que precisa de novas ideias. Para superar os desafios do século XXI, Niterói precisa de um prefeito com a cabeça no século XXI. Felipe Prefeito. A vez da nova geração. Eu boto o céu, levo o céu no Felipe. Eu quero ver minha cidade ganhar. Felipe é doce. É nele que eu vou votar. Felipe Prefeito. Felipe. No nosso governo, teremos a escola 10. Uma escola de tempo integral. O aluno vai ter o café da manhã, o almoço e dois lanches. A mãe, a família, vai ficar despreocupada. Porque o aluno vai sair da escola alimentado. Dentro do programa Escola 10, Vamos construir 20 novas unidades de educação infantil. São creches para atender a população de Niterói. Com esse nosso projeto, Mais 4 mil crianças vão ter oportunidade. Especialmente nessa faixa de 0 a 5 anos. Você que é mãe, tem um filho pequeno, Que sai para trabalhar, Sabe como é difícil arranjar uma vaga numa creche municipal. E o nosso programa de governo está previsto. Cresce para as nossas crianças. Eu quero Felipe Prefeito. Eu gostaria de morar em Niterói. Não só pela beleza, Mas também pela chance que eu teria de votar nessa eleição, Felipe Peixoto para prefeito. Felipe Peixoto significa educação. Significa a escola nota 10. Significa a círita. Por isso, Nesse dia 7 de outubro, Vota Felipe Peixoto, Quero Peixoto. Felipe Peixoto é 12. O número da educação. Fonseca, Zona Norte. Os compromissos com o Fonseca da Zona Norte. Unidade de saúde 24 horas. Ampliação das nossas creches, Que são as unidades de educação infantil. E trazer para a Zona Norte cultura. Vamos municipalizar o orto do Fonseca, Transformando o orto E uma grande área de lazer para a Zona Norte. Esse é o nosso compromisso. Um compromisso com o Fonseca. Um compromisso com a Zona Norte. O nosso governo, A Zona Norte e o Fonseca, Vai ter vinho. É por isso tudo que eu quero, Felipe Prefeito, Na cidade de Niterói. Cadê o Fonseca? Ilha da Conceição, Zona Norte. Vamos construir Uma única central de monitoramento. Com todo o sistema de monitoramento da prefeitura. Com a presença da Polícia Militar, Da Guarda Municipal, Do Corvo de Bombeiros, Do Sabu, Todos integrados em um único ambiente, No nosso governo, A Ilha da Conceição vai ser contemplada Com uma estrutura permanente do trânsito. É por isso que eu peço O seu voto Para Felipe Peixoto. A Niterói do século XXI Terá um moderno sistema De monitoramento de câmaras. Junto com o Sabu, Junto com a Polícia Militar, Junto com a Guarda Municipal, E todos os órgãos importantes Que vão atuar Em situações de emergência na cidade. Vamos investir Bastante na Guarda Municipal Para fazer o que é mais importante Na área da Segurança Pública. Que é preservar A vida das pessoas. Vou buscar também Parcerias com o Governo do Estado. Vou procurar o Secretário de Segurança E saber Quais são os investimentos Que o Governo do Estado Pretende desenvolver em Niterói. Vamos ampliar o ProEIS. O ProEIS É aquele programa Do Governo do Estado Em que a Prefeitura Paga a hora extra do policial Para que ele esteja nas ruas Garantindo a segurança Da população de Niterói. A Niterói do século XXI Terá um compromisso Com a segurança pública Da nossa cidade. Eu quero o Felipe Prefeito A Niterói Felipe eu confio Com o Felipe nós confiamos É mesmo? Obrigado A Clim foi criada na década de 90 Para resolver a questão do lixo. A Clim na Niterói do século XXI Vai se transformar em Clima De uma nova empresa Trazendo para dentro do conceito Da limpeza urbana A questão do meio ambiente Da sustentabilidade. Teremos uma brigada Voltada Especialmente Para cuidar Da limpeza Das nossas comunidades. Outro importante programa Que vamos criar Niterói São os guardiões Dos rios Dos canais E das nossas encostas. Teremos uma brigada Permanente Para estar atuando Na limpeza Das nossas encostas Dos nossos rios E dos nossos canais. Essa brigada Vai estar trabalhando De forma preventiva Para o nosso período de chuva Evitando novas tragédias Na nossa cidade. Propostas de Felipe Para a Niterói Do século XXI Vigilância por câmeras Felipe vai instalar Câmeras de vigilância Funcionando 24 horas por dia Em pontos estratégicos Da cidade. Guardiões dos rios Canais e encostas Uma brigada permanente Vai dragar rios E canais E fazer a contenção De encostas O ano inteiro Preparando a cidade Para as chuvas. Clima Felipe vai transformar A Clean Em clima Além da limpeza De praças Parques e reservas E coleta de lixo Do mar Uma brigada De garis Especialmente treinados Vai fazer a limpeza Em comunidades E morros De difícil acesso A campanha de Felipe Já conquistou Toda Niterói Pesquisa Do Instituto GPT Comprova Felipe é o candidato Que mais cresceu Entre junho E setembro E já está empatado Tecnicamente Com Rodrigo Neves Nos últimos três meses Rodrigo cresceu Só cinco pontos Enquanto Felipe Cresceu três Para o diretor Acesse Felipe Na mudança Na mudança da matriz De transporte Inserindo o veículo leve Sob trilho E a bicicleta Nós vamos demarcar E implantar A reserva Darcy Ribeiro Que contempla 10% do nosso território Com áreas verdes Juntando o Morro da Peça O Parque da Cidade Com uma política De conservação geral Dos parques municipais Nós vamos desenvolver Uma política permanente De preservação E recuperação Da orla E das lagoas De Niterói Recuperando a restinga E as matas Ao redor das lagoas Para termos uma cidade Que respeita o meio ambiente É fundamental Contermos o avanço Da especulação imobiliária Para cima das nossas áreas verdes E de preservação ambiental Nós vamos suspender O licenciamento De novos empreendimentos Em áreas que afetem O trânsito Ou o meio ambiente Da cidade E vamos iniciar A revisão Dos planos urbanísticos Da cidade Para que a gente pense Novos parâmetros Que respeitem o cidadão E que respeitem a natureza Finalmente Temos que resolver O problema do lixo Na nossa cidade Hoje Somente uma parcela Ínfima dos resíduos É reciclada Temos que aumentar A reciclagem Para que ao longo De quatro anos A gente tenha condições De reciclar Ao menos 90% Dos resíduos E temos que ter Um programa De educação ambiental Para que a escola Seja um espaço Importante Onde o conjunto Da população Aprenda A respeitar o meio ambiente E viver melhor Na cidade O financiamento Para os materiais Do pessoal Vem de pessoas Normais Como você Faça uma doação Para a nossa campanha É só entrar em Flavio50.com E clicar em Contribuição online Assim você ajuda A construir um novo Jeito de fazer política Eu sou Flavio Serafim E quero mudança de verdade 50 é a esperança Para transformar nossa cidade Pessoal TV A primeira em tecnologia HD e 3D Música Agradecer Agradecimentos